Quase 10 milhões de trabalhadores já podem sacar cotas do PIS-PASEP, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. O governo espera movimentar a economia nesse fim de ano com a liberação de 22 bilhões de reais disponíveis para saques imediatos. São mais de 17 bilhões de reais que pertencem a 10 milhões de trabalhadores da iniciativa privada que ainda não foram buscar o dinheiro. As cotas do PIS são para os trabalhadores que tiveram carteira assinada de 1971 a outubro de 1988. O pagamento está disponível para os cotistas de todas as idades. Diferente dos outros anos, agora não há prazo para retirada do dinheiro. Outra novidade é que no caso da morte do titular da conta, fica mais fácil o saque com declaração. Assim, herdeiros e sucessores podem ter acesso ao dinheiro se apresentarem os documentos necessários. Ele pode apresentar só o seu documento oficial, com foto, aí todos os trabalhadores para sacar precisam apresentar esse documento. E para quem é herdeiro, ele apresenta a certidão de óbito e uma declaração de dependente, que não precisa ser declaração do INSS. Pode ser uma declaração que tem um modelo que é da própria Caixa, ou então lá no momento na agência também nós temos disponível esse formulário que tem que ser preenchido e assinado pelos herdeiros. O que precisa para comprar as coisas em casa ajudar, é uma ajuda. Vale a pena sim, porque dinheiro é dinheiro e qualquer coisa que venha vale já alguma coisa, né? Afinal de contas é um direito do cidadão, né? Se trabalhou, ele tem direito a estar recebendo. Os saques de até 3 mil reais podem ser feitos com o cartão do cidadão nos terminais de autoatendimento e lotéricas. Os valores acima de 3 mil reais devem ser sacados nas agências. Os trabalhadores da iniciativa pública também podem ter direito, nesse caso, ao PASEP. São 4 bilhões e meio de reais para 1 milhão e meio de cotistas. Para quem é cliente do Banco do Brasil, o valor já caiu na conta automaticamente. Quem tem até 5 mil reais para receber e conta em outros bancos pode transferir o valor por TED, sem nenhum custo. Os demais podem procurar uma agência do Banco do Brasil. Dinheiro que deve movimentar a economia nessa época de tantos gastos. Dinheiro é sempre bem-vindo, né? Qualquer valor é sempre bem-vindo.